Música Augusto Aras deixa comando da Procuradoria Geral da República após 4 anos à frente da instituição. Em depoimento a CPMI do 8 de janeiro, o general Heleno nega tentativo de golpe de Estado no Brasil. E você vai ver também. Crime de perseguição e ameaça dispara no Brasil. Mais de 150 casos são registrados por dia. Novo ciclone extra-tropical provoca enchentes e chuva de granizo em cidades gaúchas. Equipes de resgate retomaram as buscas por desaparecidos após enchente na Guatemala. Número de trabalhadores em home office que explodiu na pandemia vem caindo no Brasil. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encerrou seu mandato nesta terça-feira após 4 anos à frente da chefia do Ministério Público Federal e ficará a cargo do presidente Lula à escolha do substituto. Augusto Aras será substituído interinamente pela Subprocuradora-Geral da República, Eliseta Ramos. Aras assumiu o cargo em setembro de 2019, por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo reconduzido por mais dois anos pelo ex-chefe do Executivo. O procurador teve a gestão marcada por arquivamentos de pedido de investigação contra o ex-presidente da República. Lula já tem alguns nomes cotados para assumir a Procuradoria-Geral da República, mas ainda não bateu o martelo definitivamente. Ele tem dito que não há pressa para encontrar o substituto. O escolhido por Lula será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois terá o nome analisado pelo Plenário do Senado. E nas próximas semanas, o presidente Lula também terá que indicar quem vai ficar com a vaga da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF se aposenta compulsoriamente no dia 2 de outubro, quando completa 75 anos. Hoje, Rosa Weber presidiu a última sessão no Conselho Nacional de Justiça. Durante a sessão, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, foi homenageada pelos colegas e se emocionou durante o discurso. Não pode existir maior honra para um magistrado, uma magistrada de carreira, do que exercer a jurisdição constitucional na Suprema Corte do nosso país. E, sobretudo, porque nós temos uma lei fundamental, uma Constituição Federal cidadã, que nos incentiva a todos e serve como norte na busca de uma sociedade mais justa, mais solidária, mais fraterna, mais igualitária. A ministra é a primeira desde 2012 a deixar o Supremo compulsoriamente ao atingir o limite de idade, que hoje é de 75 anos. No lugar de Rosa Weber, o STF será presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que toma posse na quinta-feira. O vice será o ministro Edson Fachin. O ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do ex-presidente Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, afirmou hoje em depoimento à CPMI do 8 de janeiro, que não houve tentativa de golpe de Estado no Brasil. Quando questionado pela relatora da CPMI, a senadora Elisiane Gama, o general Heleno defendeu que seria necessária uma estrutura muito robusta para dar um golpe em um país de dimensões como as do Brasil. General Heleno chamou de fantasia a delação de Mauro Cid sobre tentativa de golpe de Bolsonaro. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou hoje pela terceira vez a votação da PEC da Anistia, que perdoa irregularidades de partidos, alegando mais tempo para apresentarem novas sugestões à proposta. Uma nova sessão foi convocada para amanhã. Nas duas últimas semanas, os deputados que integram a comissão pediram mais tempo para analisar o texto. O relator Antônio Carlos Rodrigues apresentou uma nova versão do parecer final, que traz a inclusão da expressão no mínimo, no trecho em que exige que partidos repassem 20% dos recursos para campanhas a candidaturas negras. Atualmente, a Constituição não trata sobre repasses a candidaturas negras, mas um entendimento do Tribunal Superior Eleitoral prevê que os recursos devem ser proporcionais ao número de candidatos pretos e pardos. O relator retirou ainda um dispositivo que determinava que os valores repassados às campanhas de candidatas negras seriam computados para o cumprimento da cota de raça e para o cumprimento da cota de sexo. Um percentual de vagas para mulheres em cargos legislativos de 15% em 2024 e 20% a partir de 2026 também foi reservado no relatório. Caso seja aprovado pela comissão especial, o texto vai ao plenário da Câmara, onde precisa do aval de pelo menos 308 votos em dois turnos. O presidente Lula afirmou estar otimista sobre a cirurgia que fará no quadril na próxima sexta-feira. O petista garantiu que não deixará ninguém vê-lo com o andador para não passar uma imagem de fraqueza. Nesta terça, em seu programa semanal Conversa com o Presidente nas redes sociais, o petista falou sobre o procedimento. Lula vai ser submetido nesta sexta-feira a uma artroplastia de quadril, no Hospital Sírio-Libanês de Brasília, para colocar uma prótese. O presidente garantiu que poderá trabalhar normalmente enquanto se recupera, mas que fará uma pausa em sua intensa agenda de viagens e permanecerá na capital federal por várias semanas. O próximo compromisso internacional vai ser nos Emirados Árabes Unidos, no final de novembro, quando vai participar da Conferência da ONU sobre o Clima, a COP28. E mudando de assunto, olha só o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA-15, considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,35% em setembro. O setor de transportes impulsionou o resultado com avanço de 2,02%, puxado sobretudo pelo aumento da gasolina. No ano, esse índice acumula aumento de 3,74% e nos últimos 12 meses chega a 5%. Vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta terça-feira, após ser passado boa parte da manhã, oscilando entre altas e baixas. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, encerrou em queda. No Brasil, investidores repercutiram a ata da última reunião do COPOM, do Banco Central, além de digerirem novos dados de inflação. Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,42% e encerrou o dia cotada a R$ 4,98 na venda. As mulheres brasileiras dedicam quase o dobro do tempo gasto pelos homens nos afazeres domésticos e cuidados com pessoas. Os dados são da PNAD Contínua. A pesquisa do IBGE entrevistou pessoas de 14 anos para cima para saber quanto tempo de suas vidas elas gastam com trabalhos sem remuneração, como, por exemplo, fazer faxina, preparar alimentos, fazer pequenos reparos ou cuidar de filhos ou de pessoas doentes. E o resultado foi que, na vida doméstica, a desigualdade de gêneros começa ainda na adolescência. Enquanto 86% das mulheres com idades entre 14 e 24 anos cuidam de afazeres da casa, 69% dos homens da mesma idade fazem o trabalho doméstico. Entre homens de todas as faixas etárias, essa porcentagem sobe para 81% e entre as mulheres sobe para 92%. Em 2022, as brasileiras, no geral, gastaram em média mais de 21 horas semanais cuidando da casa ou de pessoas, enquanto os homens gastaram cerca de 11 horas. Portanto, as mulheres gastaram em média 10 horas a mais do que eles por semana com os serviços domésticos. Tempo que, segundo elas responderam à PNAD, gostariam que pudesse ser revertido em uma hora de exercícios diários e assistir ao menos um filme por semana. A pesquisa mostra que os homens gastam mais tempo cumprindo tarefas domésticas quando moram sozinhos. Já para as mulheres, é o contrário. Elas têm mais trabalho quando dividem o lar com alguém. Segundo a PNAD, as mulheres desempenham mais atividades ligadas à alimentação, cuidado com roupas e limpeza ou arrumação. E a única tarefa doméstica que os homens desempenham mais do que as mulheres são aqueles pequenos reparos dentro de casa, como, por exemplo, a troca de uma lâmpada ou a resistência de um chuveiro. E veja a seguir. Novo ciclone extra-tropical provoca enchentes e chuva de granizo em cidades gaúchas. E ainda, número de trabalhadores em home office que explodiu na pandemia vem caindo no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já. Nós estamos de volta às 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. E ótima noite para você que nos acompanha. Olha, a milícia da região metropolitana do Rio obriga empresas de energia solar a pagar taxas mensais. A Polícia Civil investiga relatos de funcionários que dizem ter sido ameaçados e extorquidos durante a obra de uma fazenda solar enceropédica. A cidade do Rio tem um grande potencial para as conhecidas fazendas solares, que são grandes áreas com painéis que fazem a captação. O nível de insolação é alto e as companhias têm benefícios e incentivos fiscais, que já atraíram mais de 4 bilhões em investimentos. Mesmo assim, muitos projetos acabam não indo para frente por causa da influência das milícias. E a Polícia Militar procura por bandidos que assaltaram um motociclista na rocha, na zona norte da cidade. Toda a ação foi gravada pela câmera que estava no capacete da vítima. Um motociclista que carregava uma mochila de empresa de delivery entra na frente, obrigando a vítima a diminuir a velocidade. E outra moto com dois ocupantes para o lado. Um dos criminosos aponta uma arma para a cabeça do motoqueiro, enquanto o carona desce e rouba o celular. Aliança e moto. Os criminosos fugiram e o caso foi registrado na delegacia. Moradores da região contam que o bairro sofre com essa onda de assaltos praticados por homens em motos. Eu fico por aqui. Bom tomarmos cuidado com essa área. Amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Olha só. Em média, mais de 150 casos de stalking aconteceram por dia no Brasil no ano passado. Isso quer dizer que mais de 55 mil mulheres foram perseguidas e ameaçadas, seja pela internet ou pessoalmente. São Paulo apareceu no topo da lista com mais de 17 mil casos registrados. Depois aparecem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A perseguição, seja ela virtual ou presencial, passou a ser considerada crime em abril de 2021, ano em que a média de registros diários era de 115 e que no ano seguinte pulou para 155. Antes, as denúncias eram registradas como contravenção ou perturbação e a pena para quem comete esse crime é de seis meses a dois anos de prisão, podendo chegar a três anos se a vítima for mulher. A Coordenadoria das Delegacias de Defesa da Mulher explica que a medida protetiva, além de essencial para as mulheres vítimas de violência, traz ferramentas de proteção. Se mesmo proibido de ter qualquer contato com a vítima, por exemplo, o indivíduo faz uma ligação para ela, ele já descumpriu a medida protetiva e já está em flagrante. Se não for preso imediatamente, é possível fazer o boletim de ocorrência de cumprimento e a polícia pedir a prisão dele em flagrante. O Rio Grande do Sul está em alerta por causa da formação de um novo ciclone com rios cheios e chuvas fortes em várias cidades do estado. Nesta terça-feira, o granizo que caiu em Canoas e Gravataí causou muitos prejuízos e a Prefeitura do estado tomou algumas medidas como fechamento do sistema de comportas. São três semanas com poucos dias de tempo seco no estado como resultado das enchentes. Em um dos pontos turísticos de Porto Alegre, a orla do Guaíba está com 2,70 metros com o nível da água acima do normal. Ao menos 500 pessoas estão desabrigadas. As aulas nas escolas municipais e em outras sete cidades de Porto Alegre foram suspensas devido às tempestades. É o maior registro de chuvas desde 1916, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E na Guatemala, as socorristas retomaram as buscas por 13 pessoas desaparecidas após o transbordamento de um rio devido às fortes chuvas que arrasaram casas da capital do país. A gédia ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando uma forte enchente do rio El Naranjo destruiu as casas do assentamento de Ocesfiel, localizado abaixo de uma ponte para veículos. A corrente provocada pelas chuvas carregou pedras, árvores, terra e entulhos, arrastando as precárias casas da região, várias construídas com chapas de zinco. Cerca de 13 pessoas ainda estão desaparecidas, de um total de 19 vítimas relatadas, entre elas, várias crianças. Três instituições apoiam nas operações de buscas, enquanto a Defesa Civil continua com a avaliação dos danos e a análise das condições de risco nas áreas próximas. Antes desta tragédia, a atual estação chuvosa na Guatemala, que começa em maio e termina em novembro, deixou 29 mortos, 2 milhões de afetados e mais de 10 mil evacuados. E olha só, o número de trabalhadores em home office que explodiu na pandemia vem caindo desde o ano passado. É isso mesmo, o movimento perdeu espaço no mercado e cada vez mais empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios. O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos seis meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local dois dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência. Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa. Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório. Para Andréia Deys, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, o nosso país vem de uma cultura de engenho, de controle, pensando pelo lado da administração. Nós precisamos controlar e, controlando, eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem e aí sim elas são capazes de entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, eu preciso ter esse ajustamento desses controles, o redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo e não necessariamente voltar ao tempo. Eu preciso encaixar, ajustar, ajustar o novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer, ah, é uma necessidade da geração Z ou da geração Y. É uma necessidade de trabalhadores atuais. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho